Música Eu já gostaria de iniciar agradecendo o convite ao Conselho Federal de Psicologia e o MDS realmente prontamente aceito por mim, pelo interesse e mobilização de um evento como esse causa quem está na prática atuando dentro do Sistema Único de Assistência Social então por conta disso eu também gostaria de parabenizar pela organização e pela relevância do evento para todos nós profissionais da área Pensando no tema proposto para essa mesa redonda, dilemas da atuação interdisciplinar na proteção social eu fiz um roteiro para a minha fala aqui de hoje e eu gostaria de explicar ela para vocês Eu inicio com uma breve apresentação da minha trajetória profissional na área da assistência social porque o lugar de onde eu falo contextualiza a minha fala e a contribuição do que eu trago para aqui hoje Pensando a respeito do tema em si da mesa, eu fiz uma divisão em três categorias e aí explico o porquê Eu falo de alguns dilemas da atuação do psicólogo, de alguns dilemas da atuação interdisciplinar em si e por fim, dilemas da atuação interdisciplinar na proteção social Por que eu fiz esse caminho? Porque ao pensar na atuação interdisciplinar e nos dilemas Eu penso que essa relação interdisciplinar nos remete a nós psicólogos aos dilemas da própria psicologia na atuação nessa área Então em seguida eu trato de dilemas que são comuns dessa interseção entre os profissionais e trabalhadores sociais e por fim algumas considerações finais Eu sou psicóloga da Prefeitura de Campinas, como o José colocou na apresentação Eu atuo na Secretaria de Assistência Social de Campinas há 13 anos Então assim, a minha trajetória é formar, prestei concurso público e lá estou Eu sou um filhote da assistência social, me criei profissionalmente me construir profissionalmente dentro da assistência social em um serviço público Durante essa trajetória eu busquei o aperfeiçoamento de conhecimento e aí eu busquei a pós-graduação A minha dissertação de mestrado tem o título de Sentidos Subjetivos da Prática Profissional de Psicólogos Comunitários no Espaço Institucional Defendida no ano de 2005 Num cenário em que Campinas a gente ainda não tinha de fato implantado os CRAS Então eu estou falando de um cenário anterior aos SUAS na dissertação A tese de doutorado tem o título de Psicólogos Sociais em uma Instituição Pública de Assistência Social Analisando Estratégias de Enfrentamento Essa foi defendida no ano passado Então num cenário já de implantação de SUAS Essa minha busca pela pós-graduação está relacionada a uma busca pela articulação Entre a teoria e a prática Em buscar esse diálogo E também para contextualizar vocês que alguns trechos que eu cito durante a discussão a respeito dos dilemas São trechos, são relatos de trechos da dissertação de mestrado E são trechos de conversas que foram nove encontros com psicólogos que atuam na assistência social Então são falas de profissionais que estão inseridos no cotidiano e nessa prática profissional Para exemplificar os dilemas Atualmente eu atuo num centro de referência de assistência social Que se chama CRAS Bandeiras em Campinas Então eu atuo na proteção social básica Isso é importante situar para vocês Num contexto de SUAS Em desafios que se atualizam com a implantação dos SUAS Porque eram desafios que já vinham de uma atuação anterior E que permanecem E novos desafios que surgem com a implementação dos CRAS, dos CREAS e de todos os serviços Bom, a respeito dos dilemas da atuação do psicólogo Quando a gente olha para a gente mesmo, o que a gente pensa Aí eu elenquei três principais dilemas Quando eu pensei nessa fala Um primeiro dilema E aí vou dizer que assim, quando eu pensei em dilema Eu pensei em ponto de tensão Eu pensei em contradição Eu pensei em conflito Muito mais do que se é isso ou é isso Porque eu acho que na prática Nada se restringe a isso ou isso É isso ou isso ou isso Ou mais aquilo e mais aquilo outro É muito mais complexo Então eu estou falando de pontos de tensão Da prática profissional O primeiro deles que eu trouxe para o debate hoje É o da nossa própria formação Nós ainda temos uma formação elitista Descontextualizada da realidade vivenciada por essa população Isso eu digo pela minha formação Isso eu digo por estagiárias que eu supervisiono Por um período que eu lecionei E que ainda nós estamos distante Da realidade vivenciada nos territórios de vulnerabilidade E pelas famílias e pessoas atendidas E aí eu citei dois trechos da dissertação Na primeira visita em que eu entrei num barraco Eu nunca me esqueço Eu nunca tinha entrado numa favela Quando eu entrei eu fiquei muito chocada Me deu crise respiratória No barraco tinha muito cheiro de xixi Então realmente quando eu estudava Eu não imaginava E o primeiro contato foi difícil E o segundo trecho A segunda visita A questão da violência Eu acho que a gente não está preparado Eu cheguei e tinha um barranco Desci um barranco Aí tinha uma casa A gente chamou o nome da pessoa E ela gritava Para de me bater Gritava, gritava Sabe qual foi a minha reação? Eu virei as costas e saí correndo Ela não foi embora Ela voltou Ela estava acompanhada de uma profissional Mais experiente Mas assim, para exemplificar O nosso realmente Despreparo para essa realidade De contato Com toda essa dinâmica Desse território Com toda a vivência Dessas comunidades Esse é um primeiro dilema O segundo que eu trago Para o nosso debate São as próprias estratégias De intervenção Daí um pouco decorrente Da própria formação Que é a pergunta que não cala Estou há 13 anos E ela permanece O que faz o psicólogo Na assistência social? O psicólogo atende os casos Mais complicados Daí é que entra o psicólogo O psicólogo faz grupo Porque ele tem mais preparo Do que o assistente social Enfim Elas ecoam E aí eu trago Também alguns trechos Que eu acho que Nos ajudam no debate Se eu tenho que focalizar O meu olhar Na questão específica Se o leite está estragado Ou não Se veio 3 ou 4 litros De leite Eu preciso fazer isso Até para gerenciar o grupo Eu não me focalizo Naquilo que tenho de específico Que é o sofrimento psíquico Do grupo Outra Quando solicitam para a gente ir Qual é a fala? Vai lá e vejam O que as famílias precisam Precisa de cesta básica Precisa de cobertor Precisa de comida Precisa de não sei o que Então assim É papel do assistente social Não é do papel do psicólogo Nunca tivemos curso Nós Para discutir técnicas de intervenção Técnicas psicológicas Isso temos que começar A reivindicar Se eu estou falando Dentro de um cenário De Campinas Mas acredito que muitos De vocês Compartilham Desse dilema Que é o total despreparo E agora que eu estou aqui O que eu faço? Por onde eu começo? O que o meu conhecimento Que eu estudei Há 5 anos serve? O que eu faço com isso? Eu desloco Um conhecimento De outro contexto E adapto Rearranjo aqui Ou Que metodologia Eu me utilizo Nessa minha prática? Um terceiro dilema Que eu acho que é um dos pontos Pelo menos para nós Lá Foi de bastante discussão É a questão dos benefícios Assistenciais Para o psicólogo O psicólogo entrega A cesta básica? O psicólogo faz repasse De passe? Entrega Comertor? Ou isso Eu não ponho a mão? Como é que Como é que se dá isso No meu cotidiano De atuação? Esse é um ponto De muita divergência ainda Eu observei durante o mestrado De contrapontos Dentro da própria psicologia Então tem dois depoimentos Um diz Toda vez que eu entreguei Cesta básica A uma família Que estava atendendo Não teve nenhuma vez Que a proposta do atendimento Chegasse ao final Eu entregava a cesta básica Aí vinha outra vez Para pedir a cesta básica Mistura o trabalho do psicólogo Um contraponto a essa fala foi Não é entregar uma cesta básica Que me faz assistente social Até porque Até porque com uma cesta básica Eu não acho que eu entrego Só o alimento Dependendo da dinâmica Daquela família Eu estou contendo aquela família Acolhendo aquela família Eu estou fazendo um papel Que é meu Enquanto psicóloga Eu estou usando De um instrumento Não acho que tenha Que usar sempre Mas em alguns momentos Acho que faz parte Do meu papel Eu não me sinto assistente social Ou menos psicóloga Quando lanço mão De um recurso Eu estou potencializando Aquela família Para desenvolver Alguns recursos Que ela tem E que talvez sozinha Não conseguiria potencializar Bom Eu acho que esse é um dos Principais nós Eu diria No cotidiano Entre a questão das tarefas E da própria atuação No final do processo De mestrado No último encontro Nós tivemos uma palestra Com o professor Fernando Gonzalez Rey Que foi o orientador Da minha dissertação De mestrado E eu acredito Que ele trouxe Contribuições incisivas Para essa discussão Por conta de uma ênfase Que a gente dá No procedimento Na função E não nos objetivos Dessa atuação Uma ênfase Instrumentalista Que é decorrência De uma trajetória Histórica Da psicologia E da nossa formação E aí a contribuição Que eu disse Incisiva Que ele trouxe Para a gente Discutir aqui hoje Agora eu penso Que nunca pode haver Interdisciplinaridade Se eu chego na disputa Com o outro E falo Olha Tua função É a cesta básica E a minha É a escuta Penso que por aí Nunca consiga Interdisciplinaridade Porque eu diria Que a escuta É dele E é minha A cesta básica É dele E é minha Uma situação Dialógica É dele E é minha Uma dinâmica De grupo É dele E é minha Isso nos vem De um referencial Extremamente positivista Instrumentalista Delimitar a função Do campo Pelos instrumentos Que se utiliza A função Do campo Se delimita Por um saber Que se acrescenta Então Esses são Três dilemas Da atuação Do psicólogo Que eu selecionei Vou seguir adiante Para Per objetiva Pensando nos dilemas Da atuação Interdisciplinar Eu pensei O que é mais presente No cotidiano Que é a relação Entre o psicólogo E o assistente social Que são os profissionais Mais encontrados Dentro da rede Da assistência E aí Eu elenquei Também Três dilemas Para essa relação Interdisciplinar E aí Aqui eu estou dizendo De dilemas Que daí Eu penso Que são comuns Aos trabalhadores sociais Né Vivenciados Tanto por nós Por assistentes sociais Pedagogos Por quem Compor o serviço Um deles É a questão Entre prevenção E o emergencial Né Como que eu faço Prevenção Você tem Que apagar Incêndios Né E aí A gente Observa Uma predominância De questões Administrativas Na atuação Né Nós temos Quem atua Nos serviços Uma sobrecarga De reuniões Eu pelo menos Tenho Já contei Assim 13, 15 No mínimo No mês Se você preenche Um cronograma Né Se a gente Abre uma agenda Semanal De reunião De crás Essa agenda Vem tomada Por uma série De informes De procedimentos De tarefas Que são cumpridas E a discussão A respeito Dos objetivos Dos entrados Está sempre Secundarizado Né Isso eu penso Que cria Uma situação De vulnerabilidade Dessa atuação E isso não dá sustentação A nossa prática Né Isso é um problema grave Para a gente E aí Eu trouxe Um trecho Também Da dissertação Que é Às vezes A gente põe Um piloto automático E nem se dá conta De pensar O que a gente Está fazendo mesmo E aí a gente Observa que nos próprios Debates De capacitação De supervisão Dos profissionais Quando é um espaço Aberto de diálogo De debate Os profissionais Reproduzem Essa dinâmica E trazem Para a discussão Questões práticas Do varejo Do cotidiano Do dia a dia Né Não conseguindo Ampliar Para uma discussão Teórica Dos objetivos Dos parâmetros Que não tenham Essa atuação Um segundo dilema É o da precarização Das condições de trabalho Esse eu diria Que é um dilema Que se atualizou Com suas Eu que estou Há 13 anos Eu digo para vocês O CRAS Onde eu estou No território Em que ele foi implantado Ele é o primeiro Equipamento público Naquele território Não existia Nenhum equipamento De assistência social Anterior Existe o posto De saúde A escola Mas de assistência social É uma novidade Para aquela população Né Isso dentro De uma secretaria De assistência social Que os recursos São barcos Muitas vezes De difícil Administração Vem acompanhado De uma infraestrutura Precária De adaptação De locais De instalação Dos serviços E de uma tônica Recorrente Que é a de recursos Humanos Insuficientes Né E aí eu cito Também mais Um trecho Da dissertação Que é Que um psicólogo Disse E coisas que a gente Começa a naturalizar Achar que faz parte Toda instituição Tem Isso é um movimento Perigoso De naturalização E banalização De muitas Dessas dificuldades Muitos dos nossos Embates Com a gestão Por exemplo Em Campinas É que A gestão Diz que a gente Reclama muito Que as condições São precárias Que falta RH Que a gente Entra nesse discurso Reapresentando Esses conflitos Que já Acompanhavam Anterior Um último dilema Dentro da atuação Terdisciplinar Que eu penso Comum A todos A todos nós É a questão Da terceirização Do serviço público Né A política nacional O sistema único Coloca a questão Da relação De complementariedade Né Entre O público E a rede Sócio assistencial Só que muitas vezes O que a gente Tem presenciado É uma terceirização É uma Uma fatia Principal De execução Né Dos SUAS Para a rede Sócio assistencial Eu não vou aqui Entrar Né Na discussão Nos detalhes A respeito Da relação Com o terceiro setor Que não é o que Cabe aqui Né O que eu quero trazer De dificuldade Disso Para um dilema Do cotidiano É que o que a gente Vivencia A gente Vivencia Baixos salários Né Então assim Há uma discrepância Entre poder público E remuneração Da rede sócio assistencial Você com isso Tem uma Óbvia Né Rotatividade De profissionais Na rede sócio assistencial O que acarretam Muitas vezes Uma descontinuidade Das ações E aí nem preciso dizer Disso No impacto Para a população Né Vai lá Uma dupla De assistente Social Psicólogo Daqui a pouco Não é mais a mesma Porque já saiu E veio o outro Então isso traz Conflitos E tensões Para essa atuação Por fim Eu pensei em quatro dilemas Né Para dizer Da atuação Interdisciplinar Na proteção social O primeiro Que é o do próprio Trabalho em equipe Então de como é Que eu construo Aquilo que não é Nem mais inter Que pode ser trans Né Que é aquilo Que é Da elaboração Conjunta De profissionais De uma equipe Né Que instrumentais Eu elaboro A partir da minha atuação Com assistente social Que não é De domínio Nem de exclusividade De um campo De conhecimento Que é trans Que traria daí Essa perspectiva Para o debate Né Da intersetorialidade Com as próprias Políticas públicas Com as outras políticas Né E daí a necessidade De um posicionamento Muito claro E muito crítico Nosso Enquanto profissionais Da assistência social Né Porque se a gente Não tem isso Muito claro Como é que eu me articulo Com outras políticas Né Com saúde Com educação Então a gente precisa Ter isso fortalecido O desafio da articulação Entre as proteções Né Que é a questão Da empurroterapia No fluxo Né Isso não é de básica Isso é de média A menace na média Isso é básica Né Então a necessidade De um debate Que não fragmente Não segregue A atenção A família Né Que muitas vezes Essa família Está na base Que vai estar na média Porque essa família Está no território E é de atendimento De todos nós Por último O último dilema Que é o da própria Impotência Né Muitos profissionais De longa data De 13 De algum tempo Né Na rede Como eu Se veem muitas vezes Paralisados Se sentem impotentes Diante desses dilemas E desses desafios Né E isso é extremamente Prejudicial Porque isso Desmobiliza Toda uma atuação Né E aí por fim Eu acho que eu vou Resumir daí Algumas considerações Finais Né Como o tema Era dilemas Eu pensei Bem os dilemas Mas eu queria Deixar bem claro Que assim Salutar Os espaços De ruptura E as possibilidades De construção Né De experiências Significativas Apesar desse desafio Imenso Né É que eu foquei Daqui Pelo tema Da mesa Nos dilemas Para o enfrentamento Dessas dilemas Entendendo o enfrentamento Como Encarar com firmeza Confrontar Essas questões Eu penso que é necessário Fraturar esse cotidiano Sair desse círculo Vicioso E para isso Espaços de diálogo Como o que nós Estamos tendo aqui São de fundamental Importância Para fazer Repercutir Na prática Né Através dessa Reflexão conjunta Que a gente Constrói estratégias Né Na minha tese De doutorado Eu defendo Que essas estratégias Para a construção Dessas estratégias De enfrentamento Dessas dificuldades A gente precisa Articular Três aspectos Principais Um aspecto Técnico Que é de conhecimento Que é de pesquisa Que é de elaboração De estratégias De atuação Um aspecto Político Para nós Psicólogos E aí pensando Não no político Partidário Mas o político De contextualização De todo atendimento De contextualização Dessa política De olhar crítico Para o próprio Suas Né E aspectos coletivos De articulação Da categoria profissional Seja ela De psicologia De serviço social Entre nós Trabalhadores sociais E a articulação Nossa Enquanto profissionais Com as pessoas Que atendemos Com a comunidade Em que estamos Inseridos Por fim Eu faço Duas citações Uma do Yamamoto Que dá um limite Dessa nossa atuação Yamamoto coloca Intervir como profissão No terreno Do bem estar social Portanto Remete a psicologia Para a ação Nas sequelas Da questão social Transformada Em políticas estatais E tratadas De forma fragmentária E parcializada Com prioridades Definidas Ao sabor Das conjunturas Históricas Particulares Isso conferirá Tanto a relevância Quanto os limites Possíveis Da intervenção Do psicólogo Então que a gente Pense nos limites Profissionais Nos limites Institucionais E nos limites Estruturais Analisando A sociedade Na qual a gente Vive E por fim Uma tarefa Urgente Para a psicologia Daí eu cito Martim Baró Que Não se trata De abandonar A psicologia Trata-se De colocar O saber psicológico A serviço Da construção De uma sociedade Em que o bem estar Dos menos Não se faça Sobre o mal estar Dos mais Em que a realização De alguns Não requeira A negação Dos outros Em que o interesse De poucos Não exige A desumanização De todos Obrigada Obrigada Tchau